Gol do Palmeiras! Apertou a saída de bola, aí ela cai no pé do Rafael Veiga. Rafael Veiga dá uma dominada gigantesca. E aí aquela rolada de bola, nem dominou, né? Deu um tapa na bola pro Breno levar e aí ficou um lance desenhado, né? Lela pra direita, bate cruzado. João Paulo, não dá pra ele golar pro...